A pandemia mudou os hábitos alimentares de muitas pessoas. Com esse período tenso, manter a alimentação equilibrada passou a ser mais um dos desafios no cenário atual. Manter a rotina como idas ao supermercado uma vez por semana, por exemplo, e fazer uma lista de compras só para o estoque mínimo de alimentos em casa, para elaborar uma refeição, são algumas sugestões da nutricionista Bruna Chagas Petrúngaro. Bruna destaca ainda a importância de não fazer dietas muito restritivas neste período de pandemia. Houve uma mudança muito grande da rotina das pessoas, então o mais importante é, na medida do possível, tentar manter a rotina como se fosse antes da pandemia, por exemplo, na rotina de trabalho. Então, estipular o horário para acordar e estipular o horário para as refeições. O que eu vejo que está acontecendo é que as pessoas estão pulando muito as refeições, elas não estão fazendo as refeições corretamente, por exemplo, também estão comendo na frente do computador na hora do almoço. Para manter uma alimentação equilibrada, a dica da nutricionista é criar receitas práticas e nutritivas para facilitar o dia a dia. De café da manhã, uma opção é café com leite. Para quem não toma leite, pode incluir o café, para acompanhar pão ou torrada, que pode ser integral. Uma opção legal, bem nutritiva para o café da manhã, é fazer ovo mexido com queijo. É uma proteína de baixo teor calórico, que proporciona bastante saciedade, além de dar uma carga de energia para começar o dia. E incluir uma fruta, por exemplo, o mamão. De almoço, eu deixei aqui uma opção bem prática, bem fácil para aquele período do trabalho. Uma opção que você consegue juntar todas as preparações em um prato só. Então, um macarrão, que pode ser integral, um tomatinho cereja, um brócolis, eu coloquei a opção aqui do brócolis congelado, que acaba sendo mais fácil ainda na hora de preparar, e um atum enlatado. De jantar, eu coloquei aqui uma opção mais leve de jantar, um wrap de salmão defumado, com creme de queijo e salada. De lanche, tanto de lanche da manhã quanto lanche da tarde, pode se colocar fruta seca, junto com castanhas, nozes, fazer um mix. Pode incluir também suco verde, ou uma água de coco, frutas. E de lanche da tarde, uma opção legal é um iogurte com banana, aveia e canela, ou se não, um iogurte com granola e uma fruta. Mesmo diante da pandemia, a pedagoga Terezinha Alves Souza Cirotti continua com hábitos antigos, como a prática de exercícios físicos. E quando o assunto é alimentação, o tema é levado a sério pela família, que não costuma pedir refeições delivery. Eu continuei mantendo os mesmos hábitos que a gente tinha antes, que é comer a comida mais saudável, mais tranquila, a gente faz compra uma vez por semana. Basicamente, o que eu gasto mais em casa é na feira. Verduras, frutas, alimentos naturais. Congelado, eu quase não compro. Em supermercado, então, não compro de jeito nenhum. Carne tenta variar durante a semana, um peixe, uma carne, um frango. E a gente foi mantendo isso na pandemia da mesma forma que a gente já fazia antes.